É isso, e promessa aqui no BGM é dívida, então vamos falar de literatura. Na noite dessa segunda-feira, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses de Mello, lançou o livro Inspirações de Ítaca. A obra traz crônicas sobre cidadania, direitos humanos, constitucionalismo, educação e machismo, degradação do meio ambiente e registros afetivos de família. A solenidade foi bastante prestigiada, com a presença de personalidades sergipanas e também amigos. O autor recebeu os amigos e admiradores do seu trabalho para uma noite de autógrafos. Inspirações de Ítaca é o quarto livro do desembargador Edson Ulisses de Mello. Ulisses, mesmo nome do personagem principal da Odisseia Grega e Rei de Ítaca, que é de onde vem a inspiração. Mas as similaridades entre os Ulisses não param por aí. Não sabendo se meu pai esteve em Ítaca, na Grécia, ou se Ulisses esteve na Ilha do Ouro, o lugar onde eu nasci. Eu sei que meu nome e toda a minha família tem Ulisses, graças a essa ideia de meu pai. E aí fazer uma referência, um nome que muito me orgulha, de ter Ulisses. Isso é uma transformação de pensamento, de expectativa, que o mundo seja melhor. O poeta Ronaldson Souza assinou o prefácio do livro e comenta o valor da obra para a literatura sergipana. O que eu achei mais interessante do livro é em relação a coisas muito, sem muito valor, entre aspas, que ele se detém na formiga, no canto da cigarra, na pitombeira, coisas que é do sítio de onde geralmente essas crônicas são escritas. E isso é o que torna poético e interessante esse livro. O lançamento da obra contou com a presença de personalidades sergipanas, que prestigiaram o evento na Galeria de Artes do SESC. Isso é um momento ímpar, onde nós estamos aqui no lançamento do livro do Dr. Edson Ulisses, Inspiração, que inspira a gente a fazer muito mais pela cultura sergipana. A obra traz crônicas do cotidiano, que fala sobre assuntos como os direitos humanos, a educação e o meio ambiente. São pequenas histórias e contos que fazem uma viagem pelos pensamentos do autor por meio das letras. Ele sempre traz nos seus livros, na sua escrita, temas culturais e temas de relevância social. A linguagem que o povo gosta, ele escreve para um ambiente macro. O Dr. Edson é um intelectual que pautou a vida dele toda ela em realizar obras para a sociedade dentro da sua experiência. E ele hoje aqui está oferecendo mais uma obra com um valor inestimável. E eu espero que todos que estão aqui se sintam bem em receber essa obra, que vai contribuir para que se medite o valor da cultura e do que ele apresenta para cada um de nós. Uma das crônicas relata a esperança de que, após a pandemia, o homem tenha se transformado, tenha se transformado para melhor, diante do sofrimento da humanidade, em decorrência de um vírus que fez se ajoelhar as nações mais poderosas do mundo, num pensamento de que nós somos muito pouca coisa ou quase nada. Bacana, né? Um excelente livro e, pelo que eu percebi, música de excelentíssima qualidade lá também.